Tá, aqui é o labirinto pra gente ter uma noção. Pô, mas isso é carnaval aqui, Tessiado. Eu tô pegando a pessoa que se sente como uma pessoa deficiente visual se sente no seu dia a dia. Vem cá, chega aqui do meu lado. Explica aqui. Então, é pra gente se sentir um pouco como uma pessoa deficiente visual se sente no seu dia a dia. É, não é um orelhão na testa, né? É. Valeu.